Olá, muito boa noite. O Universo Benficuista abanou este sábado com a entrevista polémica de Koxu. O médio turco criticou o Benfica e também Rojas Schmidt. Foi numa entrevista ao jornal da Telegraf, dos Países Baixos, o camisola 10 dos encarnados queixa-se que não teve direito à apresentação no Estádio da Luz quando chegou ao novo clube, sem, no entanto, referir-se o nome de Di Maria, que teve sim direito à apresentação oficial no regresso às águias. O médio de 23 anos considera-se uma pessoa bastante modesta, mas reclama mais protagonismo, como acontece com outros jogadores que são reconhecidos em Portugal ou noutros clubes de grande dimensão, como é o caso do Benfica. Rojas Schmidt também é avisado nesta entrevista de Koxu ao Telegraf. Diz o turco que o treinador alemão é um dos responsáveis pela falta de protagonismo do jogador por causa do papel que Schmidt atribui a Koxu na equipa. Irritado e desapontado por não ser titulares e ter demasiadas tarefas em campo, são estas, no fundo, as reclamações de Koxu, que reconhece ter vivido um período difícil de adaptação ao Benfica. Recorde-se que Koxu foi a contratação mais cara de sempre do Benfica e do futebol português. Tchau! 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 O que é isso?